O que a Bíblia tem de bom para nós? Confira os textos. Se você tiver alguma dúvida, você pode também enviar para nós por meio do WhatsApp que está aparecendo no seu vídeo, DDD 163-992-395708. Você pode também enviar a sua dúvida por meio da nossa página, o bondabiblia.com.br, na parte do Fale Conosco. Ali você pode enviar a sua dúvida para nós. Um detalhe que ali na nossa página também você encontra um link de estudo que você vai responder juntamente ao assistir este vídeo. Você vai assistindo o vídeo, responde os estudos e no final clique em enviar, para que nós possamos receber a sua resposta aqui e acompanhar o seu aprendizado da Palavra de Deus. Possivelmente alguém também pode ter enviado este link para você de estudo. Responda, clique em enviar, porque com certeza ajudará você na melhor compreensão da Bíblia, da Palavra de Deus. Você pode fazer também logo após terminar de assistir o vídeo. Você não precisa fazer imediatamente quando você está acompanhando o vídeo. Logo após você pode pegar e conferir os textos e responder tranquilamente. Hoje nós vamos estudar um tema muito importante, mas antes de estudarmos este tema, eu convido você a curvar a sua fronte e a juntos orarmos ao nosso Deus. Soberano Deus e Eterno Pai, louvado e exaltado seja o Teu Santo Nome, Senhor. Pai de amor, muito obrigado, porque o Teu amor nos alcança. Muito obrigado porque a Bíblia, a Tua Palavra, está disponível para nós. Agora vamos estudá-la, que o Senhor nos guie e nos oriente neste momento. Que a Tua Palavra seja o nosso guia, em nome de Jesus. Amém. Querido, nós vamos falar hoje sobre a origem do mal. Talvez você olhe para a humanidade e veja por que tanto sofrimento, por que tanta maldade, por que que muitas das vezes o bom tem que ficar preso e o que é mal está solto fazendo maldades. Por que que temos que colocar trancas em nossas casas? Por que que vivemos às vezes aprisionados? Por que que vemos tantas pessoas sofrendo com epidemias, pandemias? Por que que tantas famílias estão chorando a perda de um familiar? Por que que temos que conviver com um mal tão grande que é a morte? Perguntas como essa com certeza permeiam a nossa vida. E talvez você neste momento está sofrendo e se perguntando, por que tanto sofrimento? Por que que eu preciso passar por isso? Por que eu estou sofrendo? Por que há tanta maldade? Onde começou toda essa maldade? Onde começou todo o pecado, toda a dor? Sabe, querido, nós vamos entender pela Palavra de Deus onde tudo começou e como tudo começou. E por que nós estamos sofrendo. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 12. E nós vamos entender onde tudo isso começou. Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 7. Nós vamos compreender o que a Palavra de Deus fala para nós. Acompanhe comigo. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Meu amigo, a Bíblia aqui está dizendo que todo o mal começou onde? Começou no céu. Onde houve a primeira batalha? Onde houve a primeira guerra? No céu. Alguém, um anjo mal, ele pelejou contra Deus. Querido, a Bíblia está dizendo que a primeira guerra começou no coração de um anjo. Agora, o que permeava o coração deste anjo que fez com que ele fosse expulso do céu? Que fez com que ele criasse, digamos assim, o mal, o pecado? Acompanhe comigo a leitura de Ezequiel. No capítulo 28, no versículo 14. Veja o que a palavra de Deus diz para nós. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. A Bíblia aqui está nos dizendo o que uma das coisas que estavam no coração daquele anjo mau. Ele se elevou ao coração. O grande pecado de Lúcifer foi o orgulho. Sabe, queridos, o orgulho é um pecado terrível. E foi esse pecado que surgiu no coração deste anjo. Ele começou a se elevar. Deus criou ele perfeito. Deus criou ele um ser maravilhoso, magnífico. Todavia, ele começou a se exaltar. O seu coração se elevou por causa de tudo aquilo. Querido, o orgulho não pode reinar em nosso coração. Nós não podemos nos achar superior a outras pessoas, porque esse é o pecado que originou no coração deste anjo rebelde. E este pecado fez com que esse anjo cobiçasse algo ainda mais elevado. Fez com que esse anjo tivesse um pecado ainda maior. Veja o que nós encontramos em Isaías, no capítulo 14. Acompanhe comigo. Isaías, no capítulo 14. Versículo 13 a 14, que diz assim, Tu dizias no teu coração, Eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens. E serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. A Bíblia deixa claro para nós que o pecado surgiu no céu com um anjo. Esse anjo teve orgulho demais e esse orgulho o levou a um pecado ainda maior. Ele quis ser igual a Deus. Ele quis ser semelhante a Deus em poder, em autoridade, em glória e majestade. Olha onde foi parar o coração deste anjo rebelde. Ao ponto de desejar ser igual, ser semelhante a Deus em poder e glória. Sabe, quando nós estudamos a Bíblia, nós aprendemos que precisamos ser semelhantes a Deus, mas não em poder e glória e majestade, mas em caráter, em amor, em bondade. Nisso nós precisamos imitar a Deus. Mas o poder e a glória e majestade de Deus, apenas ele tem, não está acessível a nós. Mas esse anjo mau, ele não apenas teve orgulho, não apenas se achava superior aos outros, mas como quis ser semelhante a Deus em glória e majestade. E por isso, por causa desse pecado, ele fez com que outros anjos pecassem, outros anjos duvidassem do caráter de Deus, duvidassem do amor de Deus. E isso fez com que acontecesse a batalha descrita no capítulo 12 de Apocalipse, e assim fosse expulso Satanás e seus anjos do céu. Só que agora vem um detalhe, esta guerra, ela vem para a terra. O mal, ele vem para a terra, e agora ele faz com que o pecado entrasse na humanidade. Mas como que o pecado entrou na humanidade? Deus criou o ser humano também perfeito? Deus criou o ser humano também sem pecado? Mas como Satanás fez a humanidade pecar? Acompanhe comigo Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 4, o que a Bíblia nos diz para nós. Então, a serpente disse à mulher, É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Veja, meu amigo, minha amiga, Satanás, ele veio a essa terra, e agora, por meio de uma serpente, Satanás, ele faz tentação à mulher. E é interessante o modo como ele faz, e continua fazendo de maneira até hoje. Vejamos alguns detalhes. Ele vira para a mulher e diz, Olha, é assim que Deus diz? Que quando você comer, ele estará sujeito à morte? Não. Você pode comer. Você não vai morrer. Primeiro detalhe, ele contradiz a palavra de Deus. Toda vez que alguém pega o que a Bíblia diz, e diz que está errado, diz que a Bíblia está errada, a palavra de Deus está errada, ele está agindo da mesma forma que Satanás, contradizendo o que Deus diz. Satanás continua agindo dessa mesma forma hoje, contradizendo o que Deus diz. Logo em seguida, ele tenta colocar no coração da mulher aquilo que estava no seu coração. Ele disse, olha, o dia que comeres, você vai ser igual a Deus. Queridos, Satanás, ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Lembra o texto que nós lemos? Então, agora ele tenta fazer com que a mulher pensasse da mesma forma. E ele obtém êxito. Como? A mulher olha para aquele fruto. E o fruto é bonito, é desejável, e ela come e dá ao marido. É assim que Satanás faz com a tentação. Ele contradiz o que Deus diz. Ele apresenta algo como bonito, e o ser humano cai no pecado. O pecado entrou na humanidade por essa forma. Satanás, ele fez com que a mulher cobiçasse aquele fruto, comesse e desse ao marido, desobedecendo a Deus, duvidando da palavra de Deus e acreditando no inimigo. Só que com o pecado. O pecado trouxe uma consequência muito grave para a humanidade. Qual é a pior de todas as consequências que o pecado trouxe? Será que é a dor que nós sentimos? Será que é o cansaço que nós sentimos ao final de um dia de trabalho? Veja o que a Bíblia nos diz em Romanos 5, versículo 12. Veja o que nós encontramos na palavra de Deus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte é a pior de todas as consequências. Se você parar para pensar no sofrimento, você vai perceber que o maior de todos os sofrimentos é sofrermos com a morte de alguém. A maior preocupação de algumas pessoas é a morte, o medo da morte. Mas o pior de tudo é que com o pecado o ser humano estaria sujeito à morte e morte eterna. Mas a Bíblia nos apresenta que Deus trouxe uma solução para isso. Nós precisamos vencer o pecado. Nós precisamos vencer a tentação que o inimigo coloca diante de nós. Só que tem um detalhe. Jesus veio a esta terra. Jesus veio aqui, ele caminhou aqui, e ele sofreu também tentações. Mas a Bíblia diz que Jesus não pecou. A Bíblia diz que Jesus não caiu nas armadilhas de Satanás. A Bíblia também diz que Jesus veio em forma humana. Ou seja, se Jesus venceu, Jesus tem um segredo para nós conseguirmos vencer as tentações, vencermos o pecado, sermos libertos das garras do inimigo. Olha o que a palavra nos revela quando Jesus esteve diante do inimigo e o inimigo tentando ele. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 3. Acompanhe a leitura comigo. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, Está escrito, Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, Se és filho de Deus, atire-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares nalguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, Também está escrito, Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, Retire-te, Satanás, porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Satanás aqui, ele está diante de Jesus, possivelmente de maneira disfarçada e tentando levar Jesus a pecar. Na primeira tentação, Jesus diz, Está escrito, Nem só de pão viverá o homem. Ou seja, Jesus usa a expressão Está escrito. O que quer dizer isso? Ele usa a referência da Bíblia, da palavra de Deus. Ou seja, Nós podemos vencer a tentação do inimigo com assim diz o Senhor. Eva perdeu a batalha contra o inimigo porque ela cedeu as palavras dele. Ela tinha as palavras de Deus. Deus disse, Não é para comer, mas ela se apegou às palavras de Satanás. Cristo, de maneira diferente, ele se apega à palavra de Deus. Ele diz, Nem só de pão viverá o homem. Eu não vou usar o meu poder para isso. Logo em seguida, Satanás usa um texto fora do contexto para tentar a Jesus. Ele diz, Olha, Se você se atirar daí, os anjos vão vir te salvar. Mas Jesus agora usa um texto dentro do seu contexto e diz, Mas também está escrito, Não tentarás o Senhor teu Deus? Uma coisa é Deus me livrar de uma situação onde eu não desejei estar, mas uma situação de perigo. Outra coisa é eu me lançar diante de um perigo desnecessário e pedir que Deus me livre. Isso é tentar a Deus. E logo em seguida, na terceira tentação, Satanás mostra qual é o real desejo dele e qual o desejo que ele tenta colocar no coração humano. Glória, majestade. Deixa eu falar algo para você, querido. Deus não promete para você glória e majestade aqui nessa terra. Deus não promete para você riquezas, prosperidades. Quem promete isso é Satanás. Satanás que está dizendo, Olha, eu vou te dar glória, majestade, vou te dar muitas coisas se você me adorar, se você fizer a minha vontade, se você pecar. Sabe, queridos, Jesus venceu Satanás por meio da Bíblia. E nós também podemos vencer. vencer a Satanás por meio da palavra de Deus. Então, por isso, a cada dia mais estude a Bíblia e você terá sabedoria e força dia após dia para vencer o mal, vencer as tentações, vencer o pecado. Sabe, querido, a maior consequência do pecado, como eu disse, ela é a morte. Agora, talvez você se pergunte, mas será que Deus tem prazer na morte? Será que Deus tem prazer na morte de alguém? Fica satisfeito quando um ímpio morre, um bandido? Será que Deus fica satisfeito? Olha o que nós lemos no livro de Ezequiel. Acompanhe comigo a leitura no livro de Ezequiel. 33, versículo 11. Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel. A Bíblia aqui está dizendo para nós que Deus não tem prazer na morte de um perverso. Se Deus não tem prazer na morte de um perverso, Deus vai ter prazer em alguma morte, de maneira nenhuma. Querido, Deus não gosta da morte. A morte não estava nos planos de Deus. A morte é a consequência do pecado, da desobediência a Deus. E Deus não se agrada da morte. E como Deus não se agrada da morte, Deus tem um plano para nós. Deus tem um plano para tudo isso. Veja o que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 10, o versículo 10. Acompanhe comigo a leitura. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Lucas 19, 10 também diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A palavra de Deus está nos dizendo que embora o mal tenha entrado na humanidade, embora o pecado tenha feito algo tão terrível na humanidade que é trazer a morte. Alguém veio a este mundo para pagar o preço disso tudo. Alguém veio a este mundo para garantir que tudo isso vai ter um fim. Jesus um dia veio a esta terra e Ele pagou o preço. Ele pagou o preço para o fim do pecado. E agora, meu amigo, minha amiga, você pode ter paz em seu coração. Toda esta maldade que existe no mundo um dia vai ter fim e você viverá eternamente. E Deus convida você hoje a depositar a sua confiança nele. A cada dia buscar aprender da Bíblia, da palavra de Deus e você vai ter paz, você vai ter felicidade, você vai conseguir passar pelas turbulências da vida com a consciência tranquila, porque sabe que no final tudo vai terminar bem. O mal já está derrotado. Mas para estar derrotado na sua vida, você precisa hoje confiar na palavra de Deus. Depositar a sua vida dia após dia nas mãos dEle, porque Jesus veio a este mundo para salvar você. e Ele já pagou o preço para salvar a nossa vida. Eu pergunto, quer você ter paz no seu coração? Quer você ser feliz? Quer você passar por essas turbulências da vida com a consciência tranquila e com a paz no coração? Eu convido você a dedicar tempo para estudar a Bíblia, a entregar a sua vida nas mãos de Deus. E se esse é o seu desejo, eu convido você a orar comigo agora. Soberano Deus, Eterno Pai, este filho e esta filha que neste momento para para estudar a Bíblia. Ele neste momento coloca a vida em tuas mãos. Te pedimos que o Senhor o guie, o capacite, o oriente a cada dia. Que o Senhor transforme a vida deste filho e desta filha. Que ela tenha paz no coração. Que os medos, os anseios sejam jogados de lado. E que no coração esteja a paz que vem de ti. Perdoe os nossos pecados. É a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e até o nosso próximo estudo. Amém. Amém.